Bom galera, eu tô trazendo mais um vídeo Opa, fala galera Tô falando aqui, é o Fênix Gamer, tô trazendo mais um vídeo Pra vocês galera, dessa vez Tô trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Ahn Batalhas, tá? Porque eu tô fazendo um novo vídeo Nossa, vai ser muito p, será? Ah, não sei Bom galera, eu tô fazendo um novo vídeo de... Quer dizer, novo vídeo não Eu tô meio entertido, meio perdão Porque eu fiz um vídeo sem querer de mais de 15 minutos Daí fui no YouTube, tive que fazer de novo os vídeos Tive que fazer de novo um vídeo Nossa, velho, ai Ah, tá certo Eu ter fazendo isso que eu fiz Bom galera, eu sei que vem meio em rola e rola assim Me chegando Falando tudo assim, meio blá 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 É porque galera Porque o vídeo passou de 15 minutos Daí eu vim fazendo uma nova batalha Já cheguei fazendo uma batalha Então, o que eu quero explicar Ahn, vou batalhando aqui e explicando pra vocês Bom galera Eu queria explicar assim, ó Sempre nos vídeos de Pokémon Ahn, vai ter assim, ó Vai ter um vídeo de reconhecimento de deck A gente vai estudar sobre os decks A gente vai ver como é que vai melhorar a estratégia do deck Vou arrumar algumas... Porque eles vão explicar algumas coisas pra vocês E no outro vídeo é de batalha, ok? Então vamos continuar aqui Ai, véi Tomara que eu não passe 15 minutos Eu não vou ler a hora e me fudir tudo Amar o turno Nossa, véi Essa carta é muito boa O Pokémon ativo do seu oponente agora está envenenado Essa carta é boa, hein? Eu vou fazer minuto o vídeo É 1,45 Aqui, ó Quero mostrar pra vocês aqui, ó 15,46 Daí eu não podia Não podia postar Nossa, velho Será que é o deck que ela tá usando do... Politoide Aquele Politoide Ela fala que ele é trilogo Nossa, mas ela evoluiu Cê é o bichão mesmo, hein? Cê é o bichão, hein? Cê é o bichão, hein? Vai falecer Croca Não, para Sua vez Vai, bota aqui o... O Sandile Clica aqui no... Será que a gente vai... Vamos dar aqui que deve ser efetivo Pronto Mas eu vou fazer isso Porque ela... Eu tô na vantagem, na verdade Porque ela pegou um deck de água E tudo... Mais ou menos o meu deck Os pokémons fortes que eu tenho São de planta E eu tenho um pokémon forte Que é de... Dois pokémons fortes Mais ou menos Um pokémon... Mais ou menos Como eu vou dizer Eu tenho um Crocodile Tá? Eu tenho um Crocodile lá A última evolução do Sandile Eu tenho ele Que daí... Nossa, eu não tô explicando direito pra vocês Estou gaguejando, né? Na verdade Eu tenho quatro estrelas no meu deck Por quê? Nossa, ai, não pegou Ele é de gelo Puts Tomara que ele não... Ai, ferrou, galera Ai, tomara que ele não ataque Puts Bom, galera Como é que eu vou explicar pra vocês? Eu... No meu deck De planta Quais são os bons que eu tenho? É o... De planta É o Vernossauro O Genesect E deu E os de Dark São o Crocodile Que saiu a última evolução do Sandile E o... Como eu vou dizer? Qual o nome dele lá? O Aiveto São esses daí, tá? Eu acho que eu vou botar aqui Uma energia nele aqui Vamos dar aqui um... Nele aqui Puff Acho que matou Penderam um pouco Será que a gente vai poder jogar? Não Aqui, pronto Galera, me perdoem se eu tô gaguejando É porque eu tô meio triste, sabe? Tô meio ansioso, assim Pra ser rápido A batalha rápida E eu vou tentar ser um pouco mais calmo, tá? Porque eu não quero que a batalha Seja... Seja longa Eu tenho que ser rápido aqui, então Ele não pegou com o puto, cara? O que eu fiz? O que eu fiz? Não é essa, cara? O que eu fiz? Eu vou com o Pokémon, cara? Mas ainda bem que a dama do centro do Pokémon já resolve essa parada, né? E ganhamos o jogo Olha o lado Agora eu vou me aliviar Tenho que me aliviar, né? Ganhei A coisa errada dela foi jogar comigo Foi um deck de água Na verdade O Vernossauro cuidou pra mim, né? Vernossauro Você é um bichão mesmo, né? Vernossauro Nem precisei chamar o Iveto de Nessect Bom, galera Deixa eu ver quantos minutos sobrou Sobrou uns 5 minutos Mas acho que vai ficar assim a batalha Olha, eu não posso fazer outra batalha Por quê? Porque eu tô com medo de ficar mais tempo na batalha, na outra batalha Porque tem outras batalhas que tu pode ficar muito tempo, sabe? Mais ou menos que pode ficar uns 30 minutos numa batalha, mais ou menos Uma batalha, se tu for numa batalha equilibrada Que tu tem a mesma força e o outro tem a mesma força Eu não tô dizendo de força de bater Força na inteligência Como é que tu vai usar teus decks? Se tu tiver... Daí vai demorar bastante o jogo, entenderam? Por isso que eu tô meio... Putz Eu tô meio... Meio loucão Que tal a gente criar... Vamos dar o nome? Como é que dá o nome agora? Vamos aqui no gerenciador, acho que é de barata Tem que botar o nome no... No seu deck ali de planta e dark Desculpem se eu tô meio assim falando Galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu aqui Tem uma... Ilimitado Como é que dá pra botar o nome no deck agora? Nem me lembro mais Ali, ó Aqui, ó Galera, vou mostrar o deck do Froak Pra vocês Se vocês quiserem comprar o deck do Froak Eu acho que vai vir com as mesmas cartas, tá? Vai vir o Pampur Coleta, compre um card Golpes de fúria, né? Jogue três moedas sem cair Se cair... Esse ataque é causar 30 danos de vezes No número de cards Eu tenho... Pony Ward Bicharpe Pidof Skitch Farfetch Cloucher Froak Froak Frogary Frogary Grandinja Grandinja Rognig... Ronedig Ronedig Eu não sei o nome dele Pokebola Switch Crushing Hammer Tierno E doze energias de... Doze energias de... Que é de água E doze energias de metal Eu acho que é de metal Mas vamos escolher uma... Não dá pra escolher uma capa Uma capa, né? A gente pode fazer uma cópia Aqui, ó Clonado Pronto A gente faz uma cópia E olha o que a gente vai fazer, ó, galera E aí Cloninho duas vezes Que burro Dá zero pra ele Sim, excluindo O irmão dele Está pronto Hum, como é que é Arrumar aqui Arrumar ele Eita, pô Boa Acai Ah, que legal Eu não sabia disso Não, sério Eu não tô zoando Não sabia mesmo Vencedor de baralho Eu acho que o... Deu um bug aqui, porra Deu um bugzinho aqui Maroto, né? Ah, não Não foi um bug, na verdade Aí eu tava Deixando aqui a coleção A batalha foi rápida Porque o vernossauro cuidou bastante, né, galera? E também eu não me expliquei muito No começo do vídeo Então deixa eu explicar Algumas coisas, galera Eu tava gravando o vídeo de batalha E daí Quando eu fui ver Eu tava Entretendo Eu falei Vem, galera Olha aqui Eu não sei o Pokémon Com mais força Tá Daí Quando eu fui ver Ah, vou ver o tempo, né? Quem Tinha passado de 15 minutos Daí Ah, não vai dar pra postar, né? Então eu vou fazer outro vídeo Só que nesse vídeo Eu consegui Ver Achando o Vernos Alguém que usava um deck de água E ainda bem que o meu deck era de planta E já veio pra mim o Vernossauro X Então isso foi Mais ou menos que tirar de uma sorte, ok? E também, galera Sei lá, galera Uma quinta Eu não gosto de quinta Porque na quinta Eu não gosto de quinta Eu não sei A gente vai decidir Quando eu decidir Eu falo pra vocês No episódio de Pokémon, ok? Então isso vai valer como episódio Mais ou menos que não vai valer, tá? Isso daí vai valer como um vídeo extra Então cada dia vai vir um vídeo Que é da série E outro vídeo extra De batalha E informando vocês, tá? E bom, galera Se vocês querem que eu apresente mais decks Assim Se vocês querem que eu colecione mais decks Eu trago pra vocês É porque Como eu consegui Esses decks aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar aqui Eu tenho o Spirit Link do HiQuase Eu acho que é não Do Kyogra É Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui 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 Aqui, todos Como eu consegui o O do Genesect Eu comprei Eu comprei o do Também do Ivetl Eu comprei do Helioski O deck dele Do Helioski E daí eu comprei Esses três decks Tinha um código Mas eu comprei Esse aqui do Froakie Aqui mesmo Do Pokémon, tá? Deixa eu fechar aqui A porta Bom, deixa eu ver quantos minutos O vídeo Não precisa tá grande Não precisa tá gigantesco Mas já tá bom Bom, galera Eu só queria explicar Algumas coisas pra ti Assim Pra vocês Quer dizer Vocês acham que gostaram Se vocês gostaram Da partida Dê like no vídeo Pra ajudar, tá, galera Na divulgação Porque o youtuber Precisa desse like Que lhe ajuda muito Nele Também se inscreva no canal Ok? Então, Fancy Gamer Valeu Falou E fui É, valeu Falou E fui Eu nem me lembro De as minhas falas Eu falava assim Eu acho que era Valeu, galera Falou Valeu Valeu Falou Fui É, valeu Falou Fui Eu nem também Tô muito Intertido nisso, velho Bom, galera Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Dê like no vídeo, tá E bom, galera Se vocês querem mais pokémon Bota nos comentários Porque vai vir bastante pokémon Não se preocupem, tá Porque eu parei um pouco De pokémon Ai, não vai vir pokémon Que merda agora Agora veio com tudo Então vocês têm que aproveitar, tá Então Fui